O verão começou na madrugada de domingo e vai até 20 de março. A nova estação é marcada por dias mais longos que as noites. Segundo a meteorologia, em Goiás, no mês de novembro, choveu 35% abaixo do esperado. Mas a boa notícia é que neste verão pode chover dentro ou até acima da média histórica. Nós teremos aí aquelas chuvas rápidas no período da tarde, né? Mas os prognósticos apontam também para este trimestre chuvas um pouco mais volumosas. Então a gente teria as chuvas um pouco acima da climatologia. Nós temos que ficar atentos porque essa chuva não venha com aquela regularidade toda que nós esperamos. Então pode ocorrer municípios que chovam mais, outros menos. Mas a princípio demonstra uma distribuição melhor do que nós estamos vivendo. Porque nós estamos aí com outubro, novembro e ainda estamos fechando dezembro. Mas outubro e novembro nós estamos abaixo da média. As chuvas podem vir em forma de pancadas, ou seja, rápidas, mas perigosas. A gente chama de um pacotão, né? Que pode vir com raios, né? Eventualmente granizo em alguns locais. E ventos fortes e uma chuva mais volumosa. Então quer dizer que, de repente, num dia chova o que era para chover em cinco dias. É muito boa a chuva. Só não pode ser em excesso demais, chuva para perder a lavoura, né? Mais chuvas, temperaturas mais amenas, certo? Não é tão simples assim, não. Esta estação já é tradicionalmente mais quente. E a previsão da meteorologia é que este verão tenha temperaturas acima da média histórica. Eu gosto de temperatura normal. Mais amena. É, amena. Calor demais eu não gosto. A grande novidade é que não estamos sob os efeitos do fenômeno Euninha ou do Laninha. O prognóstico, pelo menos para este verão, é de neutralidade. Essa neutralidade, ela pode... A gente pode estar um pouco mais próximo da climatologia, ou dentro da climatologia. Mas não quer dizer que vai ser aquele mar de rosas, né? As chuvas todas bem distribuídas, uma situação bem cômoda, não. Ela é melhor do que um dos dois fenômenos atuando, né? Porque a gente tem uma situação um pouco mais próxima da climatologia. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL